Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, diretamente da Cidade do Oeste para o canal que junto e misturado a gente faz a diferença na fronteira. Vou pedindo logo, deixa esse like, compartilha o vídeo, divulga o canal porque sem divulgação a gente não consegue fazer nada. Estamos aqui, um dia de chuva, chovendo, em busca dos famosos imóveis dos estudantes. Só que hoje a gente não veio fazer a busca, na verdade a gente veio explicar sobre os imóveis no Paraguai e o serviço de assessoria de imóveis. Vocês sabem que o canal é um canal que junto e misturado traz a informação para vocês. Sabe também que muitas dessas pessoas que já chegaram aqui, que já estão nos seus imóveis, né? Dona Miriam Mãe de Noca, aí ó, um abraço. Ela sabe como é importante o serviço de uma assessoria. Ela estava comentando comigo, Leandro, seu trabalho tem que ser mais valorizado. Já está tendo, viu? Dona Miriam, a gente já está com a equipe. Uma equipe bem bacana, ó. A gente está aqui na região central. A senhora está vendo, ó. A senhora e todo mundo do canal tem que entender que uma busca de imóvel nessa região não é tão fácil. A gente está agora na região do microcentro. Microcentro, para quem não sabe, é aquele centro de comércio, de fluxo, de lojas, de shopping que tem na cidade do Oeste. Você sabe que a cidade do Oeste é o centro, né? De grande parte do comércio aqui dessa fronteira. Mas as pessoas têm que entender também uma coisa, os estudantes que estão chegando. Se você não conhece a cidade, não fala o idioma, não sabe como vai alugar um imóvel, não conhece nada e é influenciado pela turma de Instagram e de redes sociais a fazer tudo sozinho. E se você vai suportar essa situação sozinho, saibam que tem famílias inteiras que seguem Instagram e essas pessoas que dão essas orientações, que quando chega aqui o desespero bate, viu? Bate porque eles não vão encontrar, eles não sabem onde são os imóveis. A importância de ter uma assessoria local é saber onde está cada imóvel. Claro que a gente tem uma equipe por trás, que cada pessoa vem, né? Em busca de um tipo de serviço. Tem aquele pessoal que quer o kitnet, tem o pessoal que quer o apartamento, tem outros que querem a casa. E a gente agora com a equipe jurídica no canal, a gente pode dar uma assistência bem maior pra vocês. Que foi até uma sugestão, né? De uma seguidora, né? De uma senhora, né? Que faz limpeza, que sonha em fazer medicina. E ela disse que a gente não tinha contrato, né? Aí ela disse assim, ah, eu trabalho com serviços gerais, eu sonho em fazer medicina. E gostaria muito de fazer medicina. Mas você nem contrato tem, né? Ela falava. Aí foi daí que surgiu também esse bloco de pessoas, que a gente está trabalhando em uma equipe, todo mundo junto, que junto e misturado é diferente. E estamos fazendo com que os trabalhos da gente fluam, né? Então a gente não pode deixar de falar pra vocês das dificuldades que é fazer um serviço de assessoria presente. A gente já está aqui há mais de três anos assessorando uma turma bem grande de pessoas. E vocês sabem que essa história de escolher um imóvel, tá? E a gente tem listas e listas de pessoas que foram assessoradas pela gente, que sabem a importância de estar conectado e a importância de ter um serviço de assessoria presente. Que também não adianta chegar pra vocês e dizer assim, ah, vai pro Paraguai e faz tudo sozinho. Aí vocês vão influenciado por essas pessoas, vocês não sabem a região que vocês vão morar, vocês não conhecem nada nessa região e fica difícil, né? Eu sei que fica difícil não só pra mim, como pra todo mundo que vai pra uma outra cidade que não conhece ninguém. Mas isso se chama influência, né? A pessoa faz aquela influência na cabeça do povo, influencia, influencia. A gente também que trabalha com assessoria, não tem esse assessor que já nunca ouviu uma abobrinha de um cliente, né? Porque tem aquelas pessoas que não sabem com o que é que está acontecendo e falam sem saber. Porque é aquilo que a gente diz, toda história tem os dois lados, a gente tem que ouvir os dois lados. Tem que se chamar sempre os dois lados, vai alugar um imóvel, leve uma, duas, três pessoas de testemunha. Se você vier sozinho, se você não tiver um serviço de assessoria, porque fica difícil, né? Como é que vocês vão ter um serviço de qualidade se vocês não conhecem nada? Eu não sei nem o que dizer pra vocês. Ó, estamos aqui na região central da cidade do Oeste e muitas dessas pessoas que entram em contato comigo, elas perguntam, Leandro, qual é a média de preço? Eu no canal, eu não abro mão da taxa imobiliária e nem do serviço de assessoria, por quê? Porque a taxa imobiliária são dos parceiros do canal que vão fazer a busca dos imóveis, porque ninguém vai sair da sua casa, botar combustível, botar as coisas, pegar a documentação, falar com o proprietário, pegar a chave de imóvel, fazer tudo isso de graça. Claro que tem uma cambada de gente sem futuro que acha que as pessoas têm empregado delas, mas não é não, meu amigo. Todo mundo aqui trabalha e isso é um trabalho. Pra quem não sabe, no Paraguai, assessoria de informação é um trabalho. Nenhum assessor tem a obrigação de estar passando informações de graça. Assessoria de imóvel é um trabalho, entendeu? Se tem alguém que quer fazer de graça pra você, você foi contemplado e valoriza essa pessoa. Porque se a pessoa cobre esse serviço, vocês valorizem. Então vocês têm que entender que tudo isso é um sistema relacionado ao universo de medicina e ao universo de compras no Paraguai. Vocês não conhecem as lojas no Paraguai, precisa de um assessor, um consultor de compras pra lhe conduzir nas lojas, no shopping e tudo, você vai ter que pagar esse serviço. Ah, eu quero saber de uma loja, eu quero saber daquilo. Então tudo isso é um serviço de assessoria. Só que tem pessoas que não têm estudo e noção, que acham que as pessoas são empregadas delas, que na verdade ninguém aqui tá trabalhando pra elas. Tá prestando um serviço. Empregada, quando você pega a carteira da pessoa e assina, né? E paga os direitos do trabalhista e paga tudo direitinho. Mas quando a gente faz um serviço, presta um serviço, agora o canal é diferente. Todo serviço do canal é dividido por etapas. Por exemplo, ah, eu quero hoje fazer uma assessoria de imóvel. Então você paga a assessoria de imóvel. Ah, eu quero matrícula, eu quero informações assim, assim. A assessoria é estudantil relacionada a matrículas e situações acadêmicas. É outra assessoria. Ah, eu preciso fazer compras no Paraguai. É outra assessoria. Por que a gente tá fazendo isso? Muita gente que já entrou em contato, que a gente já prestou serviço no canal, sabe que sempre foi assim. Só que a gente, seguindo a sugestão, né, da mulher dos serviços gerais, que a gente não tinha contrato, que a gente não era profissional, hoje com equipe jurídica, porque a gente tem um jurídico, agora tem um contador, tem CNPJ, tem tudo organizado, a gente pode, sim, prestar um serviço diferenciado. Claro que não é tão simples assim como muita gente gostaria, de querer que a gente faça tudo numa coisa só, não. Cada serviço é um serviço e cada serviço tem, né, a sua ação, né, o seu formato de conduzir ele. Então, por exemplo, a gente tá agora, vai começar agora a matricular os alunos, né, a gente fechou a turma de fevereiro, botou todo mundo em aula, vamos começar os alunos, é finalizar os alunos de agosto, que já tem muito, já foi matriculado, né, da instituição UCP, vamos começar a concluir as outras matrículas da UCP de agosto, ver quem vai fazer matrícula para 2025. A gente continua fazendo matrícula da UCP, da Unades, da UPE de Presidente Franco, entendeu? Que a gente tem um grupo de pessoas que estamos empenhados a fazer o melhor por vocês, mas a gente tem que levar a informação para vocês de uma forma diferenciada. Aí vocês vão dizer assim, por que você tá dizendo isso? Não, porque as pessoas dizem assim, Leandro, eu tenho um poder aquisitivo elevado, já tenho um diploma, já tenho um certificado, já tenho um nível superior, qual a faculdade que você me indica? Claro que é a UPE de Presidente Franco. Ah, Leandro, eu quero fazer uma faculdade...